Olá, oitavã! Sejam bem-vindos à sua décima segunda aula, à sua última aula! E estamos aqui mais uma vez, diretamente dos estúdios do Sistema de Serviço de Cirurgia. Brincadeira! Estamos aqui diretamente da sala do sexto ano, sexto não, quinto ano, para dar a nossa última aula. E a nossa última aula vai falar sobre solução gráfica de um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Tudo que você fez anteriormente na parte do sistema, você vai dar uma solução gráfica. Você vai construir um gráfico para dar uma solução. Mas antes de falar sobre isso, mais uma vez, pelo menos essa última vez, neste trimestre, antes do seu simulado, antes da sua prova, como você está? Você está fazendo as atividades? Você está bem? De saúde? Está tudo bem na sua casa? Você está acompanhando as nossas aulas? Isso é muito importante para a gente saber. Está certo? Mas, sem perder tempo, vamos lá aprender um pouco mais nesta última aula deste trimestre, que é a décima segunda aula. Vamos lá! Olha aí! Lá no de imunidade de vocês, esse assunto se encontra na página 104. Tá? Está se encontra na página 104. E ela vai até a página 110, sendo que eu vejo que fora o Matemática Mais. Tá? Então, basicamente, eu vou dividir essa nossa aula em dois momentos. Uma parte teórica e uma parte mais prática. Então, preste atenção nas duas partes. É importante, mas principalmente nesta parte teórica. Ok? Vem comigo. Gente, solução gráfica. O nome já está dizendo. Você vai encontrar uma solução sem ter que utilizar nem o método da adição, nem o método da substituição. Nesta, nesse tipo de resolução, você encontra a solução fazendo um gráfico. Entretanto, a partir de agora, nem todos os sistemas que nós vamos dar para vocês, ele será possível de responder. Ok? Nem todos. Alguns não serão possíveis, serão impossíveis. Mas, a partir deste conhecimento deste assunto aqui, você vai ter capacidade total de identificar. Está certo? Então, acompanha comigo. Olha aí. Lá, mais ou menos, no quinto ano, na verdade, desde o quarto, você aprende sobre as posições de uma reta. Aí, a gente brinca que tem o em pé, o deitado e o inclinado. Que, na verdade, seria vertical, horizontal e inclinado. Ok? Aí, no quinto ano, você já aprende outros tipos de reta, que são as retas concorrentes, coincidentes e paralelas. Lembra disso? Se não lembra, puxa na tua mente aí, que eu sei que está em algum lugar na tua cabeça. Então, aqui eu coloquei para vocês três gráficos. Tá? Lembrando que um gráfico é formado pelo plano cartesiano, né? Nós temos aqui o eixo x e o eixo y, abscissas e ordenadas. Ok? E como nós estamos trabalhando com equações do primeiro grau, o gráfico de uma equação do primeiro grau nada mais é do que uma reta. Tá certo? E logo começa a lembrar disso. É uma reta. Para fazer uma reta, eu preciso do mínimo de dois pontos. Ok? Então, olha aí. Quando eu tenho um gráfico, onde as retas se cruzam em um ponto, em um único ponto, essas retas que se cruzam, nós chamamos elas de concorrentes. Ok? Retas que se cruzam e se encontram em um ponto, nós chamamos elas de concorrentes. Beleza? Tá. Aqui, vou chamar, tá? Porque isso aqui, vou chamar aqui de 1, que seria o gráfico, né? Do meu, da minha primeira equação. E aqui de 2, que seria o gráfico da minha segunda equação. Tá? Então, quando eu tenho duas retas que se cruzam em um ponto, nós chamamos de concorrentes. São retas concorrentes. Se cruzam. Tá? Retas concorrentes, porque elas se cruzam. Aqui, ó. Eu tenho 1 e 2. O que que tá acontecendo aqui, gente? Uma reta está sobreposta em cima da outra. Nós chamamos aqui de coincidentes. Uma está sobre a outra. E quando eu tenho assim, uma do ladinho da outra, nós chamamos de paralelas. Então, nós temos três tipos de situações que são soluções gráficas no sistema de equações do primeiro grado. São quando as retas são concorrentes, elas se cruzam, coincidentes, uma sobre a outra e paralelas. Ok? Beleza. Se você entendeu isso aí, você já entendeu boa parte do nosso assunto. Aí, agora nós vamos para a solução em si. Quando as retas são concorrentes, gente, e elas se encontram no único ponto. E que ponto é esse? Esse ponto é justamente o meu quadro ordenado, x, y. É justamente a minha solução. Então, quando eu tenho esse ponto de encontro, que é a minha solução, que é o quadro ordenado, solução que, inclusive, a gente fez nas outras aulas, descobrindo pelo método da lição, pelo método da substituição, a gente é essa concorrente. Então, nós dizemos que o nosso sistema, ele é possível e determinado. Ok? Então, quando isso acontece, ele é possível e determinado. Você vai ter uma resposta para ele, uma única resposta. Você vai ter um barro ordenado que vai ser solução para o seu sistema de equações. Ok? Vou passar um tracinho aqui para você não se confundir. Quando as retas são coincidentes, olha aí o que acontece. Quando elas são coincidentes, você tem um sistema possível. Possível. Por quê? Mas, quando você tem infinitos pontos, um tocando o outro, olha. Aqui eu só tenho um ponto tocando. Aqui eu tenho vários pontos, olha. Vários pontos, porque a letra está sobreposta. Então, eu tenho infinitos pontos se tocando. Mas, então, é um sistema possível e... Indeterminado. Ok? Ele é um sistema possível, porque você tem respostas. Mas, ele é indeterminado, porque você tem, olha. Infinitas... Respostas. Quando eu coloco aqui, eu coloco infinitas soluções. Fica mais bonito. Você vai ter infinitos pares ordenados. Então, ele é possível e indeterminado. Ou somente indeterminado. Beleza? Mas, olha aí. Quando as réplas são paralelas, elas não têm nenhum ponto de citópolis. Nenhum. Nem muito menos infinitos. Então, nós dizemos que a nossa solução é... Impossível. Não possui soluções no meu sistema de equação. Beleza? Então, voltando. Ok? Retas paralelas. O meu sistema, ele é impossível. Retas coincidentes. Uma sobre a outra. Ele é possível e indeterminado. Por quê? Possui infinitas soluções. Retas concorrentes. Elas têm um ponto, pelo menos, que se cruzam. Na verdade, tem um ponto que se cruzam. Ela é possível e determinada. Ok? Então, essa foi a nossa primeira parte. A parte teórica. Agora, nós vamos para a parte prática. Vamos fazer esses gráficos para você visualizar. Ok? Como é que você faz um gráfico? Do jeito que eu vou fazer um gráfico, que você pode fazer todos os outros que aparecerem para você. Está certo? Acompanha comigo. Ok. Então, vamos começar com este exemplo aqui. Vamos ver se ele é possível e determinado. Possível ou indeterminado. Ou apenas impossível. O que eu vou mostrar aqui para vocês, na verdade, você pode classificar através de um gráfico. Você pode encontrar a solução, o conjunto de solução? Claro que pode. Mas, isso vai depender dos valores que você vai dar para X encontrar os valores de Hilton até encontrar a resposta. Mas, antes disso, de você querer encontrar a resposta, você tem que saber se esse sistema ele é, justamente como eu disse para vocês, ele é possível e determinado? Se for possível e determinado, ele tem um ordenado que você pode encontrar. Se ele for possível e indeterminado, ele vai ter infinitas respostas. Então, você nem vai tentar fazer. Você pode encontrar uma ou duas ali. Agora, se ele for impossível, também você não vai responder. Então, primeiramente, vamos fazer alguma coisa aqui. Um gráfico. Vamos, justamente, fazer esses gráficos para a gente. Um gráfico desse sistema para ver se a gente encontra, justamente, saber para classificar ele. Ok? Vamos lá. E aqui é a tinta vermelha. Por que você está voltando da câmera? Olha aí. Essa é a nossa primeira equação aqui. Se você reparar, ela está dobrada. 2, 2, 48. O que eu vou fazer aqui? Eu vou, simplesmente, dividir todo mundo por 2. Ok? Isso aqui vai gerar o seguinte. 2 por 2, 2 por 2, x, mais 2 por 2, y, igual a 48 por 2, 24. Para que eu estou fazendo? Só para diminuir, claro, o tamanho aqui dos meus coeficientes numérios. Então, a minha equação, agora, vai ficar x mais y, igual a 24, y, igual a 3x. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos construir uma espécie de tabelinha. Tá? Não precisa eu construir uma tabela muito grande, muito extensa. Por quê? Como são equações do primeiro grau, para eu construir um gráfico de uma equação do primeiro grau, é, basta dois pontos. Por quê? Porque o gráfico de uma equação do primeiro grau é uma reta. Ok? Então, eu venho aqui e faço essa tabela aqui, para a nossa primeira e a nossa segunda equação. Então, a nossa primeira equação, x mais y, igual a 24. Gente, x mais y, igual a 24. x, y. Dois valores, falei para mim, dois valores, vamos pensar em dois valores que somados dêem 24. Vai ser oito. Isso, muito bem. Doze e doze. São valores que dão 24. Outro valor que pode dar 24. Outro valor, já que precisamos só apenas de dois pares alternados, eu vou só pensar em mais um valor para x e para y. Tá? É, 10, x, 10, y, 14. Não é? 10 mais 14, 24. Pronto. Fiz a minha primeira tabela. A minha segunda tabelinha, olha aí. Para y, igual a 3x. x, y. Se eu disser que meu x é zero, quanto vai ser meu y? Zero também. Tá? Se eu disser que meu x é... 2. Vamos supor, 3 vezes 2, 6. Tá? Lembre-se que eu não estou encontrando ainda a solução. Vou fazer isso posteriormente. Eu só quero saber se primeiro, esse sistema que ele me deu aqui, ó. Esse sistema que deu uma ajeitadinha nele, ele tem solução, tá? Então, eu encontrei aí esses dois valores, ó. Se eu fiz as substituições, tá? Dei valores para x, descobri valores para y, ok? E... Mesma coisa aqui. Tá certo? A partir disso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos construir o gráfico. Vamos pegar aqui o nosso plano cartesiano, tá? Vamos fazer o nosso plano cartesiano. Como eu não tenho valores, inclusive, quando você for fazer o plano cartesiano, é bom você se atentar a isso. Como eu não tenho valores negativos, não precisa eu me estender nem muito para baixo, nem muito para a esquerda, tá? Porque eu não tenho valores negativos. X. Isso. E agora nós vamos colocar, vamos marcar os valores, ok? Vamos começar aqui com 12 e 12. Lembrando que bem aqui no X, esse ponto aqui é o ponto da origem, tá? Para a minha direita cresce, para a minha esquerda decresce. Então, bem aqui eu tenho o ponto zero, aí um, dois, três, quatro, cinco, até chegar no ponto que ele vai marcar como sendo o ponto doze, tá? Então, vamos fazer aqui, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 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 doze. Seria esse ponto aqui, o ponto doze. O outro ponto, o ponto doze, também é o doze. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, sempre tentando deixar o mesmo espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, já passou, já deu erro aqui, né? Tá mais aqui em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, seria meio que o ponto doze. Então, eu venho aqui e vou marcar este ponto aqui, ó. Vou marcar este ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, sete, 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 set Então, esse aqui, ó, é o ponto 12, 12, tá? É o par ordenado, ó, vou até marcar aqui, par ordenado 12, par ordenado 12, 12, ok? O outro par ordenado é o 10, 14, tá vendo o meu ponto 10, ó, 12, 11, 10, tá vendo aqui, 10, e aqui eu vou crescer mais 2 pra cima, seria bem aqui o meu ponto 14. Se você reparar, não precisa da mesma distância, por isso que é importante você fazer com uma régua mesmo, seria bem interessante, ou de um papel quadril do lado, tá? Então, eu ponto 10 e ponto 14, eu vou marcar aqui. Ó, vem aqui, deixa eu ajeitar aqui que eu já sei que esse ponto vai passar por aqui, esse aqui é o ponto 12, 12, e esse aqui seria o meu ponto 10, 14, tá? Tá? São meus pares ordenados. O outro par ordenado é o ponto 00, então eu já marco bem aqui, tá? Ah, tá, antes disso, vamos traçar aqui, né? Vamos traçar de vermelho. Essa aqui é a linha reta da equação 1, tá? Da equação 1, tá? Beleza? Vamos agora para o outro. Ponto 00, tá bem aqui. E depois o ponto 2 e 6. Cadê o ponto 2, gente? Tá bem aqui. O ponto 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bem aqui. Tá? A partir daqui a gente vai traçar. Tá? O que que acontece? Vamos traçar isso aqui também. Tá bem. Tá bem. Tá? Tá bem. Tá bem. Se você não aparece, vai também que ela é infinita, tá? Ela aparece pra cá também. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Bem aí, ó. Esse ponto bem aqui é justamente a solução da minha equação. Por que eu já sei que eu tenho solução? Porque deu retas concorrentes. Então, ele é um sistema possível e determinado. Agora, qual seria esse ponto bem aqui? Tá? É interessante a gente saber isso, já que tem uma solução. Gente, tem várias formas que eu poderia resolver esse sistema e encontrar. Mas vamos tentar encontrar e depois visualizar isso aqui no gráfico, tá? Que forma eu posso fazer aqui? Pela substituição, tá? Vou substituir e vou verificar. Vamos ver aqui? Ó. X mais Y é igual a 24. Y é igual a 3X. Então, ó. Vou substituir, tá? Vou substituir Y. Onde tiver Y, eu vou colocar 3X. Então, vai ficar aqui, ó. Substituir 2 em 1. Então, vai ficar aqui, ó. X mais 3X igual a 24. 4X igual a 24 dividido por 4. X igual a 24 por 4, 6. Vendo aqui, vou substituir, ó. substituindo X em 2. Então, Y é igual a 3 vezes 6. Y é igual a 18. Tá? Será que bate isso? Vamos ver, né? Vamos ver. Vou apagar isso aqui em cima, porque vocês estão vendo que não vai dar, né? Se esse bem aqui é o ponto 14, se esse bem aqui é o ponto 14, o ponto 18 está mais para cima. Então, vou apagar aqui, tá? Vou só ajeitar aqui, não precisa apagar muito não. Por isso que o ideal, gente, é você construir isso aqui com uma régua, tá? Então, esse aqui é o ponto 18. Como é que eu sei? Porque o meu Y deu 18, tá? E o meu X dá 6. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria bem que o 6. Então, realmente, bateu, né? Nesse cara aqui, que é a minha solução. Que é justamente o pará ordenado 6, 18. Tudo bem, gente? Então, veja que não é difícil. Dá um pouquinho de trabalho para você fazer pela solução gráfica, tá? Mas, basicamente, você fazer o gráfico para você saber se ele é determinado, indeterminado ou impossível, tá bom? Para você classificar, você já vai direto nessa resposta, ok? Te preparo para o próximo exemplo. Vamos lá no nosso segundo exemplo, tá? Vamos ver se existe a possibilidade ou a impossibilidade de nós termos uma solução para esse sistema de equações aí. Nós temos aqui a nossa primeira equação. X mais Y igual a 5. É a nossa segunda equação. 2X mais 2Y igual a 6. É uma equação que está dobrada, né? Que eu posso fazer aqui logo de cara. Ó, de cara. A gente vai lá no dividir todo mundo por 2. Isso aqui vai gerar, né? 2 por 2 é X, mais 2 por 2 é Y. 6 por 2 é 3. Tá? Então, eu acabo gerando uma nova equação. X mais Y é igual a 5. E... X mais Y é igual a... 3. Bom? Vou ajeitar aqui. Tá bonitinho. Vamos fazer a tabelinha, né? Vamos descobrir aqui alguns pontos. Então, X mais Y é igual a 5. X... Y... Dois números que somados vêm 5. Quais podem ser? 2 e 3. 2 mais 3 dá 5. Também poderia ter... Aqui, ó... 1 e 4. São dois valores... Que... Posso encontrar. Isso aqui vai gerar... Né? O par ordenado... 2 e 3. E o par ordenado... 1 e 4. Beleza? Próximo, ó. X mais Y é igual a... 3 agora. X... Y... Então, eu acho que somados vêm 3. 1 e 2. Ok? E o outro valor... Que eu poderia ter aqui... Seria... Eu dizer que 0... Que o X vale 0... O meu Y vale 3. Tá? A partir daqui, a gente vai... Construir o nosso gráfico. Ponto. 1 e 2... 0 e 3. Notem que, mais uma vez... Eu não tenho... Valores negativos. Então, não tem porquê eu estender... Nem muito para baixo... O meu gráfico... Nem muito para a minha esquerda. Vamos lá. Isso. Vamos marcar esses valores. Tá? Então, aqui da primeira equação... Ó, lembrando... Primeira equação... Segunda equação. 2 e 3. Então, o X é 2... Y é 3. Então, ó... 1... 2. Ponto 2. Ponto 3, ó... 1... 2... 3. Ponto 3. Marcando aqui... Vamos marcar no livro, tá, gente? Nossa... É... Marcar de novo. Ok? O outro ponto é 1 e 4. Ponto 1... Ponto 4, tá um pouco mais do que o 5. Ó... Para ordenar, né? 1 e 4. Então... Isso aqui vai... Dar é que o meu... Será... Vamos ver... Fazer... Ok? Próximo... Seria 1 e 2... 1 e o ponto 2... Tá bem aqui... 1 e 2, ó... 1 e 2... 1... 2... E o outro... 0, 2, 3... Seria bem... Vamos fazer agora... A marcação... O que a gente descobriu? Que nós temos aqui, ó... Retas paralelas... Se as retas são... Se as retas são paralelas... Logo, é um sistema impossível... Eu não tenho como calcular... O valor para x e para y que satisfaçam as duas equações... Beleza? Veja que não é difícil... Vamos para o próximo exemplo... Então, vamos ao nosso exemplo número 3... Tá? Vamos ver... Logo, reparar... Se precisa fazer algum ajuste... Em alguma das equações... Para a gente poder conseguir... É... É... Conseguir não... Continuar... Mas reparamos aqui, ó... Precisa ser feito um ajuste, ó... Também está dobrado... Gente... Apesar dos três exemplos... Mostrar equações dobradas... Não é sempre assim, tá? Se eu estou... Que eu peguei exemplo... Com essa característica, tá? Então, ó... Vamos dividir todo mundo por 2... Isso aqui vai gerar... X... Mais... 2y... Igual a... 5... O que que acontece? Nós vamos ter... X mais 2y... 2y... Igual a 5... X mais 2y... Igual a... 5... Olha aí... O que que você já está reparando de cara? Equação 1... Equação 2... O que que você já está reparando de cara aqui, ó... Que elas são... Iguais... Isso já vai ter uma implicação... Você pode botar a nota agora... Mas... Você vai... Marcar a vez... Já já reparar... Gente... São iguais... Não há necessidade... De eu fazer duas tabelas... Vou fazer apenas... Uma... E marcar... Esses pontos... Então, vamos lá... X mais 2y... Igual a 5... Valores para x... Vamos dar... Valores para y... Se eu disser que meu x... Ou então vamos tentar pensar, né... Dois valores... Um valor para x e um para y... Que a soma deles... Sendo que um deles tem que ser dobrado... Dê 5... Que valor de poder esse... Pode ser... 1... E 2... Vamos ver... 1 mais... 2 vezes 2, 4... 4 mais 1, 5... Ok... Satisfez... A nossa situação... Vamos pensar em outro aqui... Se meu x for igual a... A 3... Tá... Quanto pode valer y? Quando eu... Não tenho muita habilidade... Então... Começa a ficar escasso... Já... Começa... Esses negócios de produtos... Você faz a questão, tá? Eu estou dizendo que x é igual a 3... Você vai ficar aqui, ó... X é igual a 3... Então, isso aqui vai ficar aqui, ó... 3... Mais 2y... Aqui, tá? Já formou o quadro ordenado... 1 e 2... Vamos ver aqui embaixo... Igual a 5, tá? Só fiz substituir... Vai ficar, então... Vou ter que ir para baixo... Vou descobrir isso aqui mesmo... 2y é igual... A 5 menos... 3... 2y é igual a 2... 2y é igual a 2... Ou 2... Que é igual a 1... Então, vai criar o quadro ordenado... 3 e 1... Gente... Mesma equação... Vou utilizar... Vou utilizar... A mesma tabela... O que isso significa? Significa que eu vou ter apenas... Uma reta... Ou, na verdade... Eu vou ter... Duas retas... Só que elas vão estar representadas por uma única reta... Mas são duas retas... Uma em cima da outra... São retas... Coincidentes... Logo... O meu sistema... Ele é o quê? Possível e indeterminado... Ele vai ter... Infinitas... Possibilidades... Ok? Eu vou calcular... Isso aqui? Não... Não teria como... Calcular... Porque vão ter infinitas possibilidades... Então... Mas eu vou mostrar o gráfico... Só para você reparar... Que vai dar justamente... Uma reta... Sobreposta... Se eu fosse... Fazer as duas retas... Dariam sobrepostas... Vamos lá... Se eu fosse fazer o gráfico... Não... Eu vou fazer o gráfico... E... Y... Não tendo valores negativos... Também... Então... Não vou fazer... Me estender para baixo... Ou... Muito para a minha esquerda... Oxe... Vamos lá... Vamos dar o ponto... 1 e 2... Ponto 1... 1... 2... O outro ponto... É o ponto 3 e 1... 1... 1... 2... 2... 3... 3 e 1... Ok? Então... A minha reta... As minhas retas, na verdade... Vão passar... Por esses dois pontos... O que vai ser aqui? 1... E... 2... Tudo bem? Reta 1 e 2... O que é isso aqui? 1... São retas coincidentes... Então... Uma sobre a outra... Logo... É um sistema... Possível... E indeterminado... Existem infinitas soluções... Para esse sistema... Ok? Então... Gente... Esses três exemplos... Finalizam... Essa parte de solução gráfica... Nessa aula... Nós vimos... Que se... Quando você faz o gráfico... As retas são concorrentes... Quer dizer... Se cruzam... Você tem um sistema... Possível... E determinado... Você vai ter um parabenado... Para responder... Que responde... O seu sistema... Se você tiver retas... Paralelas... Você tem que estar diante de um sistema... Impossível... É... E se você... Que não tem respostas... E se você tiver... Diante de um gráfico... Como este... Bem aqui... Você está diante de metas... Coincidentes... Quer dizer... Uma sobre a outra... É um sistema... Então... Possível... Tem respostas... Mas ele é indeterminado... Porque ele tem... Infinitas... Respostas... Ok? Muito obrigado... Estudem... Façam a maratona dos nossos vídeos... O seu simulado... Vai estar fácil... Ainda vamos ter mais uma aula de revisão... Tá? Mas o nosso conteúdo... Do segundo trimestre... Encerrou aqui... Você vai ter mais uma aula de revisão... Uma revisão bem... Focada... Em questões bem parecidas... Que pode cair na tua prova... Tá? Pelo menos as questões... É... Vão ser direcionadas... Com... Conteúdos... Porque nós temos um conteúdo bem extenso... Mas... Nós vamos direcionar as questões... Para conteúdos específicos... Tá? Para tópicos específicos... Na verdade... Mas você precisa assistir as aulas... Então... Faz uma maratona... Se você não faz uma maratona... Para as séries... Que você assiste... Faz uma maratona também... Nas aulas de matemática... Tá bom? Muito obrigado... Deus abençoe a todos... Até a próxima...